Salve, galera! Aqui quem fala é o Darkstone, episódio de ArkBlood! E bom, galera, hoje finalmente nós iremos dar a primeira volta com o nosso Mosasara no nível máximo porque eu acabei de conseguir algumas celas. Infelizmente, essa é a plataforma, mas já funciona, né, pra montar nele tranquilamente. Futuramente eu tento pegar uma celinha normal mesmo porque ocupa menos a visão. E hoje nós iremos pro mar. Eu vou até pegar aqui uma escuba. Na verdade, eu não vou pegar a escuba agora porque eu tenho algumas escubas ali no Canguru, na verdade. Eu quero fazer hoje a missão de domesticação do Ictosauro. Então é por esse motivo que eu vou hoje para o mar. Porém, eu vou dar primeiramente uma voltinha por todo o mar utilizando o Mosasauro. As Argentaves estão aqui ainda posicionadas. Eu não utilizei elas ainda, tá? Acabei de domesticar elas faz pouco tempo, tá? E eu peguei as celas no momento que eu estava farmando o Ambra pra domesticar elas, tá? Então é as ambas que eu farmei. Eu consegui farmar aqui algumas coisas interessantes. Vou levar aqui duas escubas. Eu não tenho pé de pato, infelizmente. E as celas são essas daqui. Essa aqui é um pouquinho mais forte. A diferença é bem pouca, mas tem um pouco de diferença. Como eu disse, eu quero hoje completar mais uma missão que no caso da domesticação do Ictosauro, eu não vou fazer kibe, eu vou domesticar ele mesmo com Prime ou carne de peixe, padrãozão. Eu pretendo hoje no mar farmar alguns materiais, como perla negra e tudo mais. Eu até tenho algumas perla negras aqui sobrando, mas são bem pouquinhas mesmo, tá? Se eu não me engano são 9 ou 19. Vou dar uma olhadinha aqui, isso é pra confirmar. Olha só, bem pouca perla negra eu tenho aqui e eu precisar de mais. Então o que eu quero fazer? Eu quero tentar matar um Moza Alpha, matar uma criatura Alpha pra eu conseguir um pouco de XP para o Moza Sauri, porque ele não tá upado ainda, tá? Eu domestiquei ele, acho que eu upei no máximo 2, 3 níveis nele, porque eu não conseguia montar. Então eu quero fazer o quê? Eu quero upar ele um pouquinho hoje, conseguir um pouco de XP e perla negra. No mar nós temos alguns recursos que eu preciso, como perla de sírica, bilis de amonite e muito mais. Então eu quero aproveitar esse momento pra farmar esses materiais também, tá? Mas a primeira volta que eu vou dar aqui pelo mapa é pra me upar um pouquinho o Moza Sauri, já que o Ictosauro é bem fácil de encontrar. Eu quero encontrar o Ictosauro no nível mais baixo possível, nível 40, nível bem baixo mesmo. Como eu disse, eu quero domesticar ele utilizando carne, mesmo que eu vou utilizar o Balmy, eu quero que seja o mais rápido possível. E o local que tem mais Ictosauro, que é fácil de encontrar, é a Ila dos Herbírus. Então vai ser bem fácil de encontrar um nível baixo lá, e caso precise, até mesmo eu elimino eles e espero nascer novamente. Eu vou sair pelo mar aí, matando as criaturas que dão muito XP, então eu vou ignorar a Tubarã, ignorar as criaturas que dão pouco XP. Eu vou focar em matar o Moza Sauri, o Plesiossauro, já que até mesmo o Danclosteus dá pouquíssimo XP, tá? Ah, o Colar de Espírito tá aqui no piteiro, então eu vou retirar o piteiro e colocar no Moza Sauri pra ficar um pouquinho mais veloz. Vou até testar isso antes. Aqui, ó. Eu quero também pegar um pouquinho de Biroxina. Eu já estou aqui no mar mesmo, né? Não faz mal. Eu tenho um Bazelo, mas... vale a pena utilizar aí o Moza Sauri pra pegar um pouquinho de Biroxina. Aqui, ó. Eu vou testar primeiramente sem o Colar pra ver como é que fica. Mas eu acho que vai ter uma diferença bem pouca. Eu particularmente não gosto de upar Speed em criaturas aquáticas. Eu acho que a única criatura aquática que eu realmente upo é o Euclossauro Speed. Porque ele é bem pequeno, normalmente não é utilizado pra combate, então é por isso que eu faço isso. Realmente não gosto muito dessa plataforma, mas é o que nós temos pra hoje, né? A questão mesmo é porque ela ocupa muito a visão aqui. O Moza Sauri já é gigante e a célula da plataforma ocupa pouca visão. Olha só. Olha, não tá lento, mas eu acho que eu vou colocar o Colarzinho aqui pra dar uma melhorada. Caso eu precise, eu desequipo ele, mas acho que vai ser tranquilo. Aumenta só 20% só. Então vai ser bem tranquilinho. Vamos colocar ele aqui. E começar a ir pro mar. Como eu disse, eu pretendo hoje conseguir alguns materiais no mar. O Mangler Gel pra utilizar como combustível nas fornalhas. Também um pouco de Pérola Negra e tudo mais pra Alicílica. Então eu vou começar aqui, ó, tentar pegar algumas criaturas. Eu não vou perder muito tempo parando pra procurar as criaturas. O que tiver na minha frente que eu desejar matar, eu vou lá e elimino. Por exemplo, os Bires de Amonite e tudo mais, como eu falei pra vocês. Tem até a Pérola Delicílica, porém tem alguns locais aqui no mar que tem muita Pérola Delicílica, tá? Aqui, por exemplo, ó. Aqui, tá vendo? Então em alguns locais que eu passar e tiver muita Pérola Delicílica, eu vou descer e pegar. Eu até poderia pegar a Pérola Delicílica na praia, mas aqui no mar, como tem muita, não faz mal. É bem rapidinho, ó. Você vem aqui, ó, e coleta. Tem alguns locais que tem muito, muito mesmo. Então, caso eu encontre algum local que tem bastante, eu desço no mozassauro e vou lá e coleto. O problema mesmo, provavelmente vai ser o choque. Porque essa unidade, ela sempre opta por ir detramente em você e evita o mozassauro. Então isso é um pouco chatinho. Enfim, vamos dar a volta aqui pelo mapa pela primeira vez. Caso eu encontre alguma coisa interessante, eu volto com vocês. Olha só, acabei de passar aqui na área de pedras e é o que eu encontrei. Eu não vi o nível ainda. Eu vou checar o nível antes de matar, né? Obviamente, porque vai que é nível bom. É pouco provável de ser nível bom, mas, né? É, 45. Ai, ai. Mesmo estando no brutal, cara, vai ser bem complicadinho de encontrar um nível bom. Enfim, só espero que ele drope um pouquinho pela neve. Já morreu? O cara foi mais rápido do que eu esperava. Será que eu consegui alguma coisa aqui? É, os neve vão upar rapidinho, porque eu não pego... Ó, vazio. Porque eu não pego quase ele. Ó, tem uma bolsa aqui, ó. Olha, veio um pouquinho aqui de pérola negra. Então vamos começar coletando aqui os materiais e guardando. Eu só espero que eu não me esqueça que eu estou guardando material aqui no meu inventário, no inventário do mozassauro. Jogo tudo fora, como de costume eu faço. Apesar que o peso no meu inventário é bem curto. Então, provavelmente, eu não consigo levar muita coisa no meu inventário, não. Então eu vou ter que guardar aqui no inventário do mozassauro mesmo. Olha, mais um mozassauro aqui. Eu até tinha uma boa quantia de anglegel, tá? Mas eu sempre jogo fora, cara. Eu nunca me lembro que eu preciso utilizar anglegel bastante lá naquela montanha que eu estou farmando na Redwood Metal. Eu sempre me esqueço disso. Eu acabo jogando muito fora. Mas a partir de agora eu vou ter que começar a acumular um pouco. Enfim, vamos prosseguir. Olha só, acabei de encontrar aqui um peixinho da sorte. Olha só. Se eu tivesse preparado para domesticar ele, eu iria domesticar. Porém, o peixinho da sorte, quando você morde ele ou ele recebe algum dano, ele some. Então você nunca vai conseguir coletar um corpo do peixinho da sorte. Até porque, quando ele está praticamente morrendo, ele costuma ficar sem conseguir tomar dano, na verdade. Pois é. Se eu não me engano, quando ele está praticamente morrendo, ele não toma mais dano, aí ele vai e desaparece. Então você não consegue coletar o corpo. Até porque não está interessante esse corpo. Já estamos praticamente na verdade do caminho aqui. Eu comecei no obelisco vermelho. E, obviamente, eu joguei um pouquinho de coisa fora. Acabei esquecendo que tem muita coisa aqui no inventário do mozassauro. Joguei algumas coisinhas fora. Olha só, tem até algumas coisinhas interessantes aqui. Aqui é um dos locais mais abertos que nós temos aqui no mar. E que tem muito spawn. Só que tem muito spawn de criatura. Muito mesmo. Caso eu continue limpando aqui, as criaturas vão continuar spawnando. Olha só aqui, para dar um pouquinho de bilis. Próla negra também. Próla sílica. Esse aqui ajuda muito, tá? Esse debuff de rage ajuda muito. Porque as criaturas, todas elas, vêm para você. Aí é com menos tempo. Será que tem mais alguma coisinha por aqui? Dessa vez, não. Olha, mais um moza aqui, ó. Eu já encontrei até que muito moza, cara. Normalmente não é assim tão fácil encontrar mozassauro. Já foram três ou quatro que eu acabei matando aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é o quarto que eu estou matando aqui agora. E, normalmente, não é assim tão fácil para encontrar mozassauro, não. O caminho que eu percorri aqui, que nem foi ainda mais da metade, já até tem um bom oco. Vou pegar alguns níveis de XP aqui. Olha só. Apesar que o milho dele está bem alto, já o dano não está tão agradável assim, sendo bem sincero. Esperava um pouco mais. Está dando um dano até que razoável, mas... Talvez ele fique bom quando ultrapassar aí mil e quinhentos. Talvez, né? Vamos continuar. Finalmente, primeira volta aqui, estando finalizada. Eu, infelizmente, joguei muita coisa fora. Então, vou ter que farmar depois novamente, tá? Eu sempre me esqueço que eu guardo as coisas aqui no inventário do mozassauro e jogo fora. Tudo de uma vez. No caso, drop rápido. Cara, simplesmente, eu farmei mais ou menos 6k de petróleo. Aí ficou muito pesado, joguei tudo fora. Base ilossauro é bem fácil de encontrar, então está tranquilo. Também eu posso ir no gelo e farmar a biloxinha. Vou pegar um pouquinho de petróleo, né? Enfim. Eu decidi que é melhor eu vir aqui depois com as agentáveis e farmar aqui, no caso, que eu preciso farmar no mar e levar para a base. Até uma gelegeia que eu estava guardando aqui, eu joguei fora. Então, sobrou muita pouca coisa aqui, ó. Como vocês podem ver, eu perdi muita coisa porque eu joguei fora sem querer. Sobrou bem pouco loot aqui, porque eu realmente me esqueci que eu estava farmando no mar. Acho que ele está dando um passeio. Ai, ai. Então, o que vamos fazer agora? Vamos voltar para a base aqui, pegar o Balmy e voltar para o mar. E eu volto com vocês assim que eu conseguir encontrar um Ictosauro ou quando eu encontrar alguma coisa interessante. Como eu disse para vocês, eu vou ter que voltar aqui em outro momento para farmar realmente recursos. Olha só, já estamos aqui na segunda volta e acabei de encontrar aqui um Ictosauro. Dessa vez, eu realmente não estava atrás de encontrar alguma coisa. Estou apenas indo para a Ilha dos Herbilos, tá? Porque esse aqui é passagem. Qual o nível dele que eu nem olhei ainda, tá? Interessante. Não é nível tão alto, mas interessante. Olha só. Como eu disse, estou no caminho para ir para a Ilha dos Herbilos. Quero ver o dano que esse bicho consegue causar. Provavelmente não vai ser muito não, tá? Estou equipado com colar e com a cela ascendente. Então, o dano que ele vai me causar é bem pouco. Eu não consigo ver... É, eu não consigo ver quantos danos estão conseguindo me causar. Mas provavelmente estão causando mais ou menos 1.200 aqui e no máximo 1.500 de dano. O real problema é que o Ictosauro Alpha, ele é muito rápido. Muito rápido, consegue desviar os ataques. Então, a melhor opção é ficar parado aqui mesmo. Parado de receber um golpe. Até conseguir matar. É, o dano que ele causa é praticamente cócegas. Vai demorar um pouquinho, porque o meu dano também é baixo. Vai demorar um pouquinho. Então, vamos lá. E pronto. Finalmente abatido. Olha só, subiu a Pérola Negra ali, ó. Eu vi entrar na Pérola Negra no inventário. Um pouco nos níveis. 8 níveis, todos eles em melee. O jogo até crashou uma vez. Então, provavelmente eu pertei alguns níveis aí. Olha só, 100 Pérola Negras. Ah, é até bom que eu recupero um pouco que eu perdi, né? Porque eu derrupei todas as Pérola Negras que eu perdi soltudo sem querer. Realmente, o que tem aqui não é interessante, não. Então, vai tudo novamente para o chão. É, nada demais. Vamos prosseguir até chegar na Lila dos Herbívoros. Continuar tentando pegar alguns materiais interessantes, né? Eu espero não jogar isso aqui fora, por conta do piso. Finalmente, chegamos aqui novamente na Lila dos Herbívoros. Olha, o Pérola Negras. Finalmente, chegamos aqui novamente na Lila dos Herbívoros. Agora sim, podemos começar a procurar Ictosauro. Olha só o que cor interessante. Verde com azul. No mar, raramente você consegue ver as cores assim, tão vibrantes. Até porque, né? Se o mar fosse um pouco melhorzinho, você conseguiria ver as cores mais detalhadas. E não quero domesticar o Ictosauro aqui, nessa parte baixa, porque aqui tem muita raia. Cidária e muitas criaturas. Como vocês sabem, criaturas domesticadas no passivo são bem delicadas. Olha, mais um. Calma aí, eu vou ver o nível de matar. A mesma cor. Praticamente todos os Soteutis que você vai ver é a mesma cor. Raramente você vai ver uma cor diferente. É impressionante isso. Vamos ver o nível. 120 macho. Olha, é nível baixo, porém eu vou deixar você vivo. Tá? Normalmente, no mar, os Soteutis você vai encontrar aí no máximo um ou dois. No máximo, no máximo. Então, provavelmente, eu posso até matar ele e pegar o implante. Seria algo interessante, né? Pois é. Mas como eu não tenho um tech chamber ainda feito, é inútil eu guardar o implante por agora, tá? O local que eu gosto de domesticar criaturas é aqui, ó. Nessa parte aqui, um pouco mais rasa. Inclusive, já morei aqui há um tempo. É um local maravilhoso, com muitas lembranças, inclusive. É incrível para domesticar a egitiosauro aqui, ó. É bem seguro. Tem até alguns tubarões por aqui, às vezes. Mas é bem fácil de matar, ó. Bem aqui na frente dessa aguinha aqui, ó. De frente para a ilha dos Herbívoros. É um local incrível para você, inclusive, fazer uma base. Aqui, normalmente, tem muito ectiosauro. Talvez não tenha tanto, porque não renderizou ainda. Talvez. Olha, tubarãozinho aqui. Não é um local que costuma ter muitas criaturas agressivas, porque aqui é de frente para a ilha dos Herbívoros. Então, é um local parcialmente seguro. Às vezes, spawna um tubarão ou outro. Mas, normalmente, é seguro. Aqui, pelo visto, não tem nenhum. Provavelmente, não spawna. Porque aqui sempre tem muitos, tá? Muitos ectiosauros aqui costumam ter. Até nenhuma manta tem aqui. Não, nível muito alto. Nível muito alto ainda. Então, para mim, não serve. Eu quero achar o nível mais baixo possível, porque é apenas para completar a missão e depois eu vou congelá-lo. Até mesmo eu trouxe aqui um elemento já. Vamos aí. Aqui ele é uma pedra. Aqui ele falou que eu olhei. Vamos dar uma olhadinha por aqui, ó. Nas margens da ilha. Aqui, ó. Vazilo. Aqui. 105 ainda é alto. Aqui, ó. E o 60, uma fêmea. Tá vindo o quê? Aqui, ó. Você vai morrer. Estou com aqui um pouco de Prime no inventário. Ele gosta bastante de Prime. Como é nível 10... Nível 10, não. Como é nível 60, com o Balm 10X, você vai ser bem rapidinho para não mexicar. Cadê ela? Aqui, ó. Tá até vindo já. Cara, você vai ser bem rapidinho. Provavelmente, vai comer apenas uma vez. Vem aqui, ó. Coloca aqui o Balm. Cadê a carne Prime. Aqui, tem muito carne Prime. Acho que apenas uma já dá para domesticar já. Cadê? Vai. Pronto. Domesticado com sucesso. Agora, se eu ativar a missão aqui, domesticar o Ectosauro e completar a missão. Foi bem fácil. Bem fácil mesmo. Ectosauro, por ser uma criatura domesticada passivamente, é bem delicada domesticar, como vocês sabem. É tudo passivo, apenas um toque e já cancelar a domesticação. Tem que começar tudo de novo. Então, é bem chatinho. Inclusive, o Ectosauro tem aquele buff de incibilidade. Porém, para ele adquirir esse buff... Olha o Moza Saura aqui, ó. O Megalodonte. Porém, para adquirir esse buff de incibilidade, é bem chatinho. Por quê? Caso você bata em alguma espécie da mesma dele, próximo dele, ou mate, ele vai domesticar sem esse buff. Até mesmo se você demorar para domesticar ele, se a domesticação for prolongada, ou se você bater nele sem querer, ele vem sem esse buff. Eu mesmo já domestiquei muitos e muitos Ectosauro sem esse atributo, tá? De incibilidade. E isso é bem frustrante às vezes. Como eu disse, é uma criatura bem delicada para você domesticar. Basta vir aqui agora, ativar aqui a missão, renomear e completá-la. E assim eu posso congelar ele e voltar para a base tranquilamente. Você vai vir aqui, renomear ele tranquilamente, completar mais uma missão, congelar e voltar para a base. Hoje foi um dia bem lucrativo, apesar que eu perdi muita coisa também, joguei muita coisa fora. Mas, em outro momento, eu vim aqui apenas para farmar. Viu até ruim. A cela veio horrível, na verdade. Infelizmente, mesmo matando o Mosasauro, eu não consegui pegar aqui o nível necessário para fazer o corte, eu consegui guardar um pouco mais de material na base. Porém, isso daqui é temporário. Com o tempo, eu consigo upar mais um pouquinho, conseguir desbloquear mais algumas coisas interessantes. Então é isso, galera. O vídeo já ficamos por aqui. Quem gostou, deixe o like, se inscreve no canal, comente e compartilha. E aí E aí